E aí galera, beleza? Aqui é GameFileOFive trazendo mais uma gameplay dessa vez Varus no mid, só que a gente vai fazer um Varus AP em vez de fazer AD Vai ser um Varus mais de ataque speed com AP Não vai ser um Varus AP de poke, até porque não funciona tão bem Funciona, mas a ideia é que você consiga destacar rápido a passiva nos caras O que acontece? O W do Varus, ele tem o passivo ali, o ativo Quando você dá um hit no maluco, fica uma marca Três hits, ficam três marcas, cada hit é uma marca E ela acumula até três, quando tá três, suas habilidades vão dar mais dano, beleza? Se você ativar o W, seu Q vai dar mais dano Então basicamente é você tentar deixar o cara marcado E tentar, é... Hum, era pro Blitz estar ali E tentar deixar o cara marcado e dar um poke nele Tanto com o seu E quanto com o seu Q E o seu ult dá dano mágico já Então assim, você já tem dano mágico na ult Quando você ult, você prende o cara e ainda ativa as três passivas Seu E também ativa a passiva, então Basicamente é tentar ativar as marcas no cara E tentar usar alguma habilidade Basicamente vai ser ultar no cara Apertar W, segurar o Q quando ativar as três marcas da ult Soltar a flecha, beleza? É basicamente isso E fazendo AP, mas eu vou fazer ataque speed pra cá e tá E os itens de ataque speed dão AP, beleza? Então não é qualquer item de ataque speed É item que dá AP Então, bora que bora Quem puder deixar aquele likezinho aí no início da gameplay, mano Muito importante Quer ver? Vou abrir meu W aqui ó, pra vocês verem Quer ver ó Tá vendo que tá uma bolinha dourada? É a passiva Eita, não era pra ter irritado Deixa eu tentar um mininho aqui com mais vida Tá vendo? Uma bolinha, duas bolinhas Tá vendo? Então é basicamente isso Quando tá com três bolinhas Sua... Sua... Skill vai dar mais dano E vida que segue Bora Aquele likezinho, cara, é importante porque é o seguinte Quando você deixa o like, o YouTube entende Né? Que você que deixou o like Gosta desse conteúdo Né? Se você gosta desse conteúdo Ele vai te mandar mais vezes Ele vai te notificar Quando eu postar vídeo Não só pra você, né? E pra outras pessoas também, né? Porque quanto mais like tiver Mais ele entende que mais pessoas estão gostando Ele vai mandando pra outras pessoas É assim que funciona o YouTube Por isso que eu sempre peço no início Que isso ajuda muito, tá? Lembrar também que eu tô fazendo live na... Na Nimo De segunda a sábado Das duas às oito Então quem quiser Colar lá Lá eu jogo partida ranqueada Né? Vou desviar ali da carta dele Acabei perdendo o Minion Partida ranqueada Então são partidas mais tryhards Beleza? Tá, ele tá puxando a rota Meu Deus, perdi a catapa Eu achei que a catapa... Como ele tava usando a carta dele Eu achei que a catapa ia morrer Ia ficar por isso mesmo, entendeu? Não, a catapa... Que a catapa dele ia morrer E a minha ia vir andando É isso que eu quis dizer Não, a minha que morreu Tá ligado? Entendi nada, mano Mas fazer o quê? Lissin tá vindo gankar Falta um pouco pro meu... Pro meu wear Tá, conseguiu matar Porque ele foi parar pra cobrar o Lissin, né? Então Aí a culpa já não é minha Era só ele ter saído andando No máximo usar da carta amarela Né? Quando o Lissin apareceu Estunou ele Acabou, vida que segue Vou continuar focando meu W Tá, aquele da frente Eu ia perder mesmo Tá de boa Eu pensei aqui em ruxar gota Eu não sei se eu vou fazer gota Acho que eu não vou fazer gota Não sei Acho que eu não vou fazer não Eu vou ruxar um Nash, mano Vou ruxar um Nash Ah, é o mais viável se fazer? Não sei A build que eu vou fazer Já não é viável Beleza? Ah, e um detalhe Não vai pegar na sua ranked Ele lá vai fazer isso aqui Cara, não é tão fraco Beleza? Se você é um cara que joga Bastante vários Não é uma parada tão fraca Dá pra jogar na moral A Lightning Face Então no início assim Contra o Pega 6 Dá pra você fazer uma gameplay boa Jogando com o Jungle Mas não é nada viável Entendeu? Darion caiu Não, ele voltou agora Voltou Ou ele tava baitando Morreu O Tef tá indo lá, mano É, eu vou perder um monte de Minion, cara Por causa disso, mano Que bad, cara Bora ali, Sunda Pode vir, pode vir Pode vir Olha o Wave que eu tô perdendo lá, cara Misericórdia, irmão Aí God, mano O Minionzinho O único Minionzinho Eu segurei minha flecha Tinha um Minionzinho ali Que tava bem low Que eu falei É esse mesmo que eu vou pegar Com o meu quê? O Edulis se acabou matando, mano Mas pega nada A gente ia perder a Wave inteira Ele cobrou uma kill com a gente Ele deixou a kill pra gente Então Tá, eu tenho dois biscoitos e pote Tá safe Se eu tomar gank aqui eu morro Mas eu queria puxar essa rota Mas eu tinha que resetar, na verdade Mas apesar de que eu usei os biscoitos Eu vou conseguir ficar de boa Eu tinha que resetar a Wave, pelo menos O que que eu tô fazendo, irmão? Olha Hoje é meu pote já antecipado Meu orb anulador ativou Essa flecha não ia errar, meu Deus Massacrar ele Mas era um Um daninho Eu não sei por que Que minha flecha saiu pro lado assim Não entendi nada Cara, ele não tem flecha Opa, mais um biscoito Ficar no rangezinho da carta dele Padrão Aí ele me deu Outro ataque com a passiva Tá, desviamos Poxa, tá brincando comigo, cara É, eu trollei O que que acontece? Ele tava bem perto da minha torre Ele não ia tancar a torre Mas ele tava Nossa, eu vou ficar Ele tava muito perto Então dava pra eu fazer alguma coisa Só que na hora que eu Acertei ele Ele botou a carta amarela na mão, mano Cara, o cara é loucão, mano Tô entendendo, não Tô entendendo Esse cara tá querendo Juro que eu não tô entendendo Qual o O porquê que ele tá dando Tanto over assim Dentro da minha jungle Não faz sentido Ele fazer isso, cara Não tem Não tem Sabe Ele não tá forte Cara, sei lá O cara acho que Desesperou Ele já tava Como ele tava no meio do caminho Ele falou Eu tenho que matar Eu preciso matar Não é assim que funciona Logo, cara Você tem que ter calma Tem que ter paciência, irmão O cara quer me matar A qualquer custo, leque Nossa Achou o cara no meio do caminho Ele sim tá aceso Se ele tiver ult Ele mata o Pyke Matou Nossa, o Aphelis pode matar ele O Aphelis tem ult Valei Isso era meio óbvio Isso era meio óbvio É um Aphelis, mano Aphelis é mongol, cara Mongol de forte isso aí Será que minha flecha dá dano? Dá Minha flecha não Meu ataque básico É porque dá dano híbrido ali Beleza Quando você mata um minionzinho Você ganha um Spike De ataque speed Tá? Pra quem não sabe Ali foi um misclick Aí a Ginz e o Nashor Vai te dar bastante ataque speed Pra você tentar Estacar sua 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 passiva Mais rápida, né? Tá Eu acho que eles não estão aqui não Porque o Pyke desceu Senão o Pyke estaria ajudando aqui Como ele sim tá saindo pra topside Eu vou fazer isso aqui, mano Ah, pegaram a visão minha Tá bom Pelo menos eu vou pegar isso aqui Provavelmente quem tá ali é o Jungle, né? Só que agora eles vão ter que tomar cuidado Com o TF, mano Com a ult do TF Aí, esse aí deu mole, cara O cara pegou a visão do Blitz E o Exército ficou na rota, né? Colocar meu Q agora Ele sim tá no ar alto Tá, beleza Se ele sim chegar um pouquinho mais perto Eu ulto no cara Tá, tem pink ali Tá Mas como é um TF, né? Ele tem ult Ele é um cara que ele pode chegar rápido Nos lugares, entendeu? Nosso Blue tá nascendo ou não? Vou lá Se ele pegar Beleza, ele pegou Mas se ele pingasse Eu pegava, entendeu? Mas antes do cara pingar Você não gasta sua mana Pra tentar pegar as paradas Beleza? Final focando meu W Final focando meu W Hitzinho nele Eita, ele vai ser cabuloso Cara, eu nem vi o Lee Sin Ainda bem Porque eu não Senão eu ia ter gastado minha ult Lee Sin tá acabando com o game, mano Nossa, quanta barricada A gente vai pegar aqui, cara Vou sinalizar o... O Ara... O Arauto não O Drag Porque a bot lane dos caras tá ganhando Vou aproveitar que se ele pegou vantagem aqui no mid Pra gente tentar forçar esse Drag, mano Queee! O Lee Sin não pegou nem assistência, Lee Sunda Que isso? Não entendi Bora tentar forçar isso aqui, mano Mesmo sem mana Bora que o 7 tá morto, mano Tá morto não Ele já nasceu, mas... Basicamente, o cara nasceu agora, mano O cara tava morto Mano, tá vendo? Eu não sei por que Minha flecha, às vezes, tá saindo assim Toda torta Eu realmente Não sei explicar, mano O que que acontece Não sei Meu Deus do céu, cara Aí, ele se enforçou a amizade Parei meu B à toa Eu tenho TP, cara Vou tentar pegar essa wave aqui Que o TF tá puxando E... Se ele puxar mais uma A gente volta a um TP Avisar o Mia Botinha Vou pegar de penetração E bora pra Ginza Hum... Deixa eu ver, cara Beleza Cara, eu acho que eles nem me viram Acho que eles nem me viram Só que eu tenho que voltar pro mid, mano Só que o cara vai tá, né Arregaçante Tá vendo? TP nem sempre é pra você voltar pra rota Tá ligado? Não fiquem habitolados A gastar... Ah, TP é voltar pra rota e tal Não TP é pra você Ajudar o time Tanto você ajudar Quanto ajudar seu time Perdeu o Orbe Anolador Agora lascou-se Mas tá bom Ele sim tá sinalizando que vai voltar O problema é que esse cara... Isso que eu ia falar Esse cara pode ter flash F Ih, matou Excelente Excelente Muito bom Eu sabia que ele ia ter flash Então eu já... Quando eu tava falando Eu percebi que ele tava se posicionando pra flechar Então eu já fiquei ligado Quando ele flechou Eu já flechei junto Então o que que acontece? Ele até me acerta o Q Mas ele não consegue me dar auto-ataque Se eu não flecho Ele ia me dar... Ele ia flechar, dar a carta amarela Q, auto-ataque, auto-ataque Aí eu ia acabar flechando no auto-ataque dele Né? Ia levar o auto-ataque... Auto-ataque dele ia morrer Então, bora E a gente pegou muito gold nisso aqui Que a gente matou a Félix, né? A Félix tava 6-0 A gente deu um TP atrás E conseguiu matar Ele tá muito grande, cara Eu vou ter que ir lá de novo Eu vou lá, eu vou lá Vou ter que ir lá, mano A saúde vai ter que ser nele Meu Deus, tem um TP dos caras aqui Não era, mano Era pra givar No TP Era pra givar, cara Era pra givar na hora que o cara deu TP, mano O cara já tava forte O cara pegou mais 3 kills, mano Tá safe O Pai que já gastou o puxão dele Caralho, os caras levaram T2, mano Consegue pegar? Cali, Sunda Foda o Vários, mano Os caras levaram T2, mano Minha ult vai ter que ser no Afélix, mano Não tem conversa Valeu aí, irmão Tá achando que não dá dano não Isso aqui, né Quando eu ativo o W, filho Não tem conversa Espero que o Afélix não esteja por aqui Tá, vamos lá Vamos de... Vamos de Ginzo Eu vou puxar mais uma Tô com pouca vida O Pai que pode me arregaçar aqui Mas... Não tem conversa não Porque parou, Vários Caraca, excelente time Aí ficou louco Nossa, excelente Excelente, excelente Ele viu que ele tava numa situação ruim Porque, né O meu time tava chegando Ele meio que tentou me dar um pick-off Só que o meu time tava chegando Aí ele desesperou, mano Ele usou o Flash e... Assim, não que ele estivesse errado, mas... Não, mano Aí, meu Deus do céu Tem um Drag nascendo, cara Tu voa direto pro Drag, cara Aralto é importante? É importante, mano Mas quanto mais cedo você fizer os Drags, melhor Desce os dois Desce os dois, mano Mas os caras já tão lá, mano Ah... Meu? Como que eu errei isso aqui, cara? A queima roupa, irmão Tá, eles pararam Isso é bom, isso é bom Que? Pô, cadê o Lissin, mano? O Pyke pode resetar tudo aqui com a ult, cara Tem que tomar cuidado Mano, isso aqui dá muito dano, cara O Lissin nem conseguiu chegar no bagulho ali Que eu estourei com o meu WQ Tá bom Caraca, mas essa ult que eu errei no TF Meu amigo do céu O cara tá com 9-2 Beleza Ah, agora a gente vai começar os itens APzão bolado, né? Talvez eu comece Hum... Não sei, cara Tô na dúvida Eu quero começar no Rabadão Porque eu fiz dois itens AP Que são de Attack Speed Né? Então talvez eu começar no Rabadão Pra jogar o meu dano lá pra cima E depois, talvez, quem sabe Um Morello Eu acho que eu nem preciso de Gota Nessa build aqui, não Eu vou sim dar poke Porém, eu vou dar muito auto-ataque também, cara Não sei se ele vai me dar o blue Cara, eu vou pingar pro blue Porque, mano, o Lissin, ele tem blue E é um Lissin, né? Assim, não tem nenhum motivo pra ele pegar Ele tá muito bem no game Ele tá muito forte Ele tá 8-2 Conclusão Ele tá 8-2 e ele tem bastante XP, entendeu? Tá, o cara saiu Espero não ter ninguém aqui Trocar a minha pink, né? Que aqui fica mais safe Minha bot lane tá meio que vindo ali, né? Morreu Ah... Ah... O cara flechou Nossa, ele queria resetar no Blitz, mano Ele não conseguiu, mano Tá bom, tá bom O pai que ele tá tentando Meio que me dá o pick-off Ele já duas vezes seguidas Mas... Né? Ele tem que entender Que ele é o suporte também, mano Que ele tem que ajudar O Ophelius, cara O Ophelius não vai sair sozinho É um Blitz É um Lissin que tá forte Não é um Lissin que tá fraco O Lissin que tá forte, mano Até foi pro top, mano Como assim? Nossa, a vida que eu tiro do Darius, velho Que item, irmão Isso aqui é muito over nosso, cara É muito over A gente pode até levar Mas é over demais Eu tô 8-0, mano Over demais isso Se eu morrer Muito Gold Acho que eu vou lá pegar um Redzinho Não vale a pena Você forçar aquilo ali Sendo que já tá aberto o Nibe A gente pode ir ali E levar a qualquer hora, entendeu? Bora, Rabada Começar o Rabada Aí, ó Né? Então, assim Não é que Nossa, você é um Vidente Não sei Não, não existe isso É que Eu jogo há tantos anos Tantos anos Que várias situações Que você passa E você erra E você erra E você erra E você pensa Caraca, isso aqui vai dar Pode dar ruim Não quer dizer que vai dar Porque às vezes eu até falo assim Nossa, isso aqui vai dar ruim Aí dá bom Porque é questão mecânica também Mas pode ser que dê muito ruim, cara Entendeu? Que? Mano, o cara tomou insta-kill, mano O cara tomou insta-kill Meu amigo Nem eu acreditei, mano Eu sabia que eu ia dar muito dano Mas não que ia matar o cara 16 pra minha ult já Meu ult já tá voltando Não vou gastar minha mana Eu ia até fazer essa galinha aqui Mas minha mana tá bem pouca, cara Eu não fiz gota Então eu tô meio Tô meio economizante Vamos dizer assim Pior que os caras podem vir ali Mas ali eu vou tomar pick-off Mano, já tô até vendo É, o cara não tá querendo tomar minha ult não, mano Mano, é muito dano Não tem como É muito dano Cara, tem drag, mano Deixem tá lá no top Mas a gente consegue fazer Caraca, mano Isso aqui é muito cabuloso, leque Assim, eu não tenho tanto AP bruto Se eu tivesse feito, sei lá Arruchado um Morelo e Rabadão, por exemplo Eu daria muito mais dano Só que são itens bem mais caros, né Então eu não conseguiria arruchar assim Tão simples Mas quando a passiva ativa Sua skill dá muito dano E o seu Q Ele dá mais dano Quando você Usa o seu W Então, basicamente, né É um combo pra dar insta kill nos caras Foi o que eu falei no início do game Mete a ult Estacou a passiva Você segura um pouco Seu Q, tá Você mete a ult Aperta o dave Segura um pouco o Q Quando a passiva estacar Você usa Só que ela está aqui O cara sai do controle de grupo Foi o que aconteceu naquela hora Aqui no mid Que o Pyke flechou Mas é uma situação Você tem que segurar um pouco Se você der a ult Que é rápido Você não vai dar o dano total Você tem que esperar um pouquinho Isso ainda foi pego ali, mano Não posso entrar por esse lado não O Pyke está invisível ali Tá certo Vou ter que flechar, cara Pior que o meu Q Nem vai adiantar de muita coisa Ai, meu Deus do céu Tava 10-0 Tava 10-0 Só pra avisar Questão Além do cara ter dado penta Além do cara ter dado penta Ih, eles podiam ter Ah, não podia fazer barrel não Meu time já nasceu Que ele pegou gold em todo mundo Ele está 7-1 O cara está giga Ele ainda pegou aqui o Imin Porque foi penta Tem que pegar aqui em todo mundo Cara, esse Darius Ele está muito grande Simplesmente porque Está lutando de qualquer jeito, mano Os caras meio que Eles estão perdendo Então eles juntaram Né, eles juntaram Pra poder Quando fizer uma luta Dá bom E meu time está ali Moscando e tal Aí dá ruim E fora que o Aphelios, né Está forte também Eu ia dar meu TP ali Mas não vou não, mano Eu vou andando mesmo Porque se der ruim Alguma hora aqui Uma próxima coisa Eles fazem baron E eu posso ter meu TP Pra tentar chegar nesse baron Teve está de blue Acho que eles roubaram O blue aqui, mano Não, está aqui ainda O Ryze foi pego ali Tá, bom flash Tá, bom flash Meu Tá, neutralizei ele Tem que ir até Nossa senhora Que azar, mano Que que aconteceu O Lee Sin Nossa, esse foi muito azar Pro Lee Sin O Lee Sin Ele Bicou Ele Deu a ward lá pra trás Pra poder bicar o cara Pra cá Só que Caraca Quase que foi outro penta Só que o cara Ficou no mato Perderam a visão do cara Aí ele não conseguiu Lutar Cadê o Dan DZ, cara Coitado de vocês Vem, vai passar a fome Até o final do jogo Vamos lá Sabe o que eu vou fazer aqui Foi o que eu estava Em dúvida No início do game Vai, mas você vai fazer Mais CDR Mas eu estou com a runinha Lá de CDR Que você Que ela se transforma em dano Então não tem problema Nessa aqui Transcendência Eu vou fazer o véu Pra eu não tomar Um pick-off desse Não tomar um puxão Do pike Numa luta Porque eu sou um boneco Muito frágil Eu sou um boneco Pra dar dano O bom ali É que eu peguei A kill no Darius O Darius pegou 7-1 E morreu pra mim Então assim Tá bom O problema é que Eu tinha acabado De pegar a blue Não durei 20 segundos Com blue Bora Como a gente tem Um blitz ali sim A gente é um time A gente é um time Que cai bastante A gente tem que trabalhar No pick-off No pick-off Do blitz É o que tem Pior que eu não tenho lente Eu vou comprar lente Eu vou ter que comprar lente Aqui Tá Fica junto Fica junto Fica junto Só ficar junto TF Eu tô Fica junto Mano Por esse drag Por esse drag Mano Posicionar melhor Pra cá Desse lado Nossa Relatários pra mim, sem querer. Eu. A luta era nossa. A luta era nossa, cara. Eu ainda tinha ult, mano. O Ryze tá muito fraco também. Tá 1-4, mano. Ryze cresce muito, escala muito, mas sei lá. Vai demorar isso aí. Vou pegar alguma coisa do Vell. Vou pegar a MR, de qualquer forma. Se o TF não me estuna, eu consigo matar o Darius antes dele curar. Vai fazer o quê? É, ele sim tá full dano. Vou dar um TP ali pra ver se tira ele da torre, né? Pra ele parar de bater. Nem pra matar ele, né? Bora. Mesmo eu lutando no Pyke ali na front line, o Pyke conseguiu dar o E. Então, ele meio que prendeu dois. Aí, lascou-se, mano. Os caras tão ali ainda, mano. Mano, tem que lutar. Pega esse cara. Eles tão... Eles tão fora de posição, mano. What the fuck? Eu tô preso. Ele conseguiu me puxar. Eu fiquei preso, mano. Tá bom. Deu bom. Deu bom a luta, cara. Faz Baron. Faz Baron. Depois a gente puxa. Só tem o 7. Só tem o 7. Só tem o 7, cara. Os caras vão nascer no mínimo 20 segundos. Eles fazem, mano. É só não deixar o cara roubar. É melhor cobrar um Baron. Porque o que acontece? Numa próxima luta, num próximo B, num próximo qualquer coisa, eles podem cobrar o Baron. Entendeu? Cara, se o 7 roubar isso aí, mano... Tá bom. Bate um... Tranca que não entra nada, mano. Não entra nada aqui. Olha. Tá. Tamo de véu. Tamo com uma pink ali. E o próximo item que a gente vai fazer... Eu tô na dúvida aqui, cara. Eu tô na dúvida entre o Luden e o Leander. Apesar de que o 7, ele tá full AD, né? Então o Leander, sim, talvez não seja tão viável. Talvez um cajado. Tá. Eles não têm tanto MR, assim. Não têm tanto MR. Talvez eu não preciso... Mas, cara, meu WQ, quando eu taco a passiva... Não é uma coisa fácil só tacar o Q, como você faz com letalidade. Você tem que destacar a passiva... E dar o Q, né? É meio difícil. Mas dá. Cara, o TF tá top. Pesas que ele chega rápido na teamfight. Mas o Z também tá longe, né? Então... Dá no mesmo. Tá. Tamo de Baron. Dá pra gente juntar, mano. Eu vou meter o louco aqui. Vamos juntar, irmão. Não tem essa, não. TF vai voltar. O Rafael tá com a arma de enraizar, mano. Isso é ruim. Isso não é bom não, por exemplo. Aí tá louco, né? Tentando dar pick-off no Lee, sim, cara. Aí, errei. Hum, ele flechou. Tá bom, tá bom, tá bom. O que o TF tá fazendo lá, mano? Esse TF tá maluco, irmão. Gente, pressionando aqui a base dos caras, mano. Ih, deu mole. Sacou a passiva? Quezão. Aí, TF. Tá jogando bem. Não, não faz sentido, mano. Meu Deus do céu. Tá maluco lá, mano. Mandar um WP aqui. Dário, Medrô, CTF, Splitter. O Rafael, o Rafael é criticância. Rapaziada. Não, não, não. Pegue na sua ranked lá, na sua... Na sua... E vai jogar sozinho e vai fazer isso. Vocês viram que dá muito dano. Não é um bagulho troll. Dá muito dano. Mas você tem que jogar de uma forma... Eu vou honrar o Lee, sim, que ele fez a boa. No early game. Você tem que jogar de uma forma diferente. Você não pode se expor tanto. Seu dano tem que ativar a sua passiva. Então, beleza. Você tem um alvo. Você tem um carry que você quer matar. Você vai focar esse carry com a sua ult. Pra sua ult entrar e destacar a passiva. Deixar ele parado, primeiramente. Estacar a sua passiva. Ativar o W e dar o Q. Então, assim. É um bagulho meio... Né? Meio diferente. Beleza? A gente conseguiu dar bastante dano. Fazendo uma build ali. Sem dano AD. Nada de AD. Os itens de ataque speed davam... Dano mágico. Só a Guinsoo que dá um pouquinho de AD. 25. Quase nada. E o resto é full AP. Beleza? Então, se você gostou, deixa aquele like. Você me ajuda pra caramba na divulgação. Se não for inscrito no canal, tá assistindo pela primeira vez. Se inscreve que eu posto vídeo todo dia, uma hora da tarde. Beleza? Então, até o vídeo de amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.